Oi, pessoal. Sou o Riquinho. Sabemos quem você é. Ué, sem helicóptero? Às vezes, meu pai não me deixa ir de helicóptero para o colégio. Ah, sem helicóptero para o colégio. O que está fazendo aqui? Estava pensando se eu não posso jogar com vocês. Jogar? Ah, gente. Ai, você é muito besta. Não! Valeu. Anda, deixa eu rebater. Esquece, não deve nem acertar uma bola de praia. Eu posso acertar bem longe. Acha que é tão bom assim? Bota o dinheiro em vez de falar. Quer apostar? É, cinco que ela manda você apostar. Cinco? Que tal dez? É, ok. Parece um pouco alto. Dez mil, então. Não, não, não. Dez mil? Dez dólares. Ah, dez dólares. Ok. Pode levar ele. Eu só tenho cinco. Detona ele. Sem problema. O senhor Engombadinho vai para casa agora. Senhor Riquinho, acho que não é apropriado tomar o dinheiro dessas crianças, se é que eu posso falar assim delas. O que você está fazendo? Pedindo ao velhote umas dicas para rebater? Um touchdown, senhor Riquinho. Anda, Glória. Manda uma bola boa. Acaba com ele, Glória. Vai, Glória. Acaba com ele. Isso. Vai, Glória. Muito bom, Glória. Vai, faz de novo. Vamos lá, Glória. Rebatedor, manda forte. Acaba com ele. Ele acertou. Ele acertou. Ele acertou. Ele acertou. Foga. Ah, porque eu...